Salve rapaziada, beleza? Tá falando que é o Macho, tá ligado? Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim tá fazendo mais um reaction insano pra vocês E rapaziada, mano, hoje eu tava acordando ainda, tá ligado? Eu tava dormindo e eu tava acordando, era o que, mano? 1h40, tá ligado? Agora é 1h50, tá ligado? Mano, tipo assim, eu acordei hoje, pá, tá ligado, mano? Não sei se isso vai existir também quando eu acordo a primeira coisa que eu falo é abrir no meu WhatsApp, no meu celular, no Instagram e ver os status das pessoas, tá ligado? Então, mano, eu já acordei, pá, fui lá pelos status dos meus amigos e de repente eu vi lá a música lá do Greg Ferreira Freestyle, eu falei, mano, que porra é essa? Não tô questionando isso. E, mano, eu pensava que era só a prévia, fui lá e vi a notificação no meu celular da música dele, pá, eu acordei na hora, eu pulei, eu pulei, tipo, que ia almoçar rapidão. Mano, eu almocei em 10 minutos, mano, sem maldade, eu nem comi duas vezes, eu comi uma vez e já era, e agora eu vou fazer esse hat aqui atrasado, mano, porque já tá 90 90 mil visualização e 28 mil likes. Então, bora aí, rapaziada, fazer esse hat. Vou botar aqui pra gravar. Já tá gravando. Então, mano, bora, tá ligado? Eu quero, eu tô ansioso, tô aqui com a minha coquinha, ó. Bora fazer esse hat aqui, ó. Tô com o castelo, é fabrica de hit. Saí de Miami Free para em L.A. Fuma no cast, só faltam os fechos. Faz até massagem, só faz até massagem, saco. Então, comigo, parece a bala. Teste enjoado com as portas pra cima, passei voado e você nem me viu. Ando elegante no skate trajeto, fui na lua e vi, gastei mais 10 mil. Tô igual gente A, zerando esse jogo. O que eu não tinha hoje, eu tenho dúvida. Armário lotado e é só kit novo. Faço mais uma missão, 5 mil no meu bolso. Tô gastando tudo que eu sou, novo rico. Calçado da fama, andando com a B. Quem imaginou que nós é, tá aqui? Se é só o começo, anota aí. Saí de Miami Free para em L.A. Fuma no cast, só faltam os fechos. Vem no piranha, um pique, cheiro é crazy. Só tô colhendo tudo que plantei. Não botaram o fé que nós é, tá de nave. Bico falando, não faz nem metade. Bambam, bambam do carro, faz até massagem, saco. Então, comigo, parece a bave. Mas ela é carente, quer like. Pra ela eu dou off-white. Gui, gui, comigo só quer maldade. Nós acelera a vontade. Gui, com as portas pra cima, cê sabe. Tô parando a cidade. Gui, comigo fica a vontade. Fumaça pro alto até tarde. Ralei pra caralho, hoje eu vou desfrutar. Me fala o preço que eu vou pagar. Nas antigas me deu fora, hoje ela quer me dar. Antes eu era tirado, hoje é melhor se respeitar. E de Miami Free para em L.A. Fuma no cast, só faltam os fechos. Chuvendo piranha, pique, cheiro é crazy. Só tô colhendo tudo que plantei. Não botaram o feto na exata de nave. Bico falando, não faz nem metade. Bambam, bambam do carro, faz até massagem. Se alguém dá comigo, parece a bave. E aí. Nossa, é pesado. Ó. 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 Nossa, rapaziada, o bagulho ficou pesado. É um clipzão. Como? Pra quem não viu aí meu cabelo, mano Descolorei essa puta, tá ligado? Tô nem aí Sei que ficou feio, mas é isso mesmo, rapaziada Se você gostou do vídeo, deixa o like E vai lá, mano Vou deixar aqui no link da descrição E vai lá, mano Ajuda ele Comenta bastante Também comenta bastante aqui, tá ligado? Porque eu tô fazendo de tudo, mano De tudo pro meu canal crescer E é isso, rapaziada Falou They're about to see us shine, cause we're golden They can't ever break us down, cause we're golden They're about to see us glow, cause we're golden